Quando você foi embora O meu mundo lá fora aqui dentro foi todo pro espaço Me tirou o chão, partiu meu coração, cortou todos os laços E aquela aliança não passou de um simples pedaço de aço Hoje eu sou um carvão apagado, uma vela que não pega fogo Eu fui café com leite que nunca valeu no seu jogo Mas já que ligou, presta bem atenção no que vou te falar Sabe o quanto eu bebi, sofri, chorei Tentando te esquecer, já perdi a noção Sabe o quanto eu gastei, quantas garrafas sequei Mas a saudade não passa Sabe o quanto eu bebi, sofri, chorei Tentando te esquecer, já perdi a noção Sabe o quanto eu gastei, quantas garrafas sequei Mas a saudade não passa Te amo, mas não volto de virraça Hoje eu sou um carvão apagado, uma vela que não pega fogo Eu fui café com leite que nunca valeu no seu jogo Mas já que ligou, presta bem atenção no que vou te falar Sabe o quanto eu bebi, sofri, chorei Tentando te esquecer, já perdi a noção Sabe o quanto eu gastei, quantas garrafas sequei Mas a saudade não passa Sabe o quanto eu bebi, sofri, chorei Tentando te esquecer, já perdi a noção Sabe o quanto eu gastei, quantas garrafas sequei Mas a saudade não passa Sabe o quanto eu bebi, sofri, chorei Tentando te esquecer, já perdi a noção Sabe o quanto eu gastei, quantas garrafas sequei Mas a saudade não passa Te amo, mas não volto de virraça Aí é doida, hein? Aí é orgulho demais da exploração É muita paixão, Bruno Alvando Então canta, filho Te amo, mas não volto de virraça